Vamos lá, gente. Entrem aí. Tem dois bacon aqui, gente. Tô até vendo, tô até vendo. E eu sou o bicho. Eu sou o bicho. Vamos lá, galera. Eu já tinha falado anteriormente, leia a descrição, segue a gente. Eu sei que você já fez isso, né? Mas eu tenho que falar novamente que a galerinha, nosso público, não curte muito ler a descrição. Então, leia a descrição, segue a gente e quando for server público, que é o caso que eu tô agora, basta me seguir que vocês conseguem jogar. Não precisa nem perguntar, gente. O título da live já diz jogando com os inscritos. É nóis. Ixi, eu sou essa porcaria desse rato. O bom é que tem duas pessoas só, então. Vamos lá. Vou tirar a música da live. Ah, não. Na verdade, tava assim já. Tirei de novo. Piu! Caramba, eu jurava que tinha visto alguém ali. Ai, a luz brilhando. Nossa. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Tinha duas pessoas só, mas quando a partida iniciou, o Salamandarinha entrou também. Tipo, ter duas pessoas é bom, mas ao mesmo tempo é ruim de achar, né? Você vai andar o mapa inteiro e não vai encontrar. Ô, clone, clone, maninho. Quando eu falo pra ler a descrição, é pra ler, maninho. Lembra? Lembra que eu falei? Ler a descrição? Então, lê a descrição. É por isso que a gente pede pra ler a descrição. É porque é pra ler mesmo, tá bom? Poxa, não tinha alguém aqui, mano? Ô, filhão, eu tô fazendo a live e a gente tá gravando a live, filhão. O que é isso aí? De box? Eu tô preso... Gente, Eu tô preso... Ah, saí. Ó o bacon. Vamos lá, galera. Galerinha que tá no Discord... Galerinha que tá na live aí, que eu comentei algumas vezes pra ler a descrição. Gente, é pra ler mesmo. Não é mania. Leia a descrição, por favor. Aí você segue a gente. Nossos nicks estão na descrição. Informações do sorteio estão na descrição. Tá bom? Não leva mal, não. Não é que eu sou chato. Até porque, senão, fica muito ruim a gente pedir pra ler a descrição várias e várias e várias e várias vezes. Tá? Ok? Caramba, eu tô matando vários aqui, hein? Pula, pula. Isso. Obrigado. Mano, mentira. Pensei que você ia conseguir. Oxe, que isso? Falta dois minutos, gente. Eu tô indo bem já, hein? Mentira, eu tô indo muito mal porque tem gente que consegue se esconder e eu não sei. Essa... Mano, olha isso, gente. Aqui tem uma cara de doze. É agora. Desce aqui, desce, desce. Ah, tem que ser descer de novo no desespero. Uxi. Essa skin aqui fica presa nas caixas, nos armários. Peguei alguém aqui. Não sei quem é, mano. Ah, eu fiquei preso. Essa skin, velho, fica preso nos armários, velho. Pula, caramba. Vai, agora vai. Agora vai. Oi, tudo bom? Opa, pensei... Ah, não. Pensei que tinha conseguido. Caraca. Alguém passou aqui do meu lado, gente. Alguém passou... Alguém passou do meu lado, mas eu fui tentar matar o coleguinha ali. Eu tentei entrar na... Na porta que abre no final. Que, por sinal, está chegando aqui, ó. E aí, noob com fé da hora? Serve. Bom, um minuto, gente. Já vai chegar aí praticamente o finalzinho. Mas como é que eu vou encontrar esses filhos da mãe? Vai. Vai. E agora? Momentos finais. Ah, o pessoal estava camperando ali do outro lado, velho. Olha isso. Olha. Olha o risco, hein. Olha o risco. E agora? Caraca, velho. Ali, mano. Não deu. Não rolou. Não foi. Xiii. Vamos jogar mais uma. Vamos jogar mais uma, galera. Galerinha que é nova, que está assistindo a live, sejam bem-vindos. Quem quiser jogar, não precisa nem... Nem perguntar, gente. É só jogar, tá bom? Estou no server público aqui. Estou no server público. Basta seguir a gente aí. Nossos links estão na descrição. Mas... Se você tiver preguicinha de ler a descrição, é só você fazer o comando exclamação Roblox. Mano, tem um coleguinha spamando comentário num... Num vídeo aqui. Ô, meu Deus. Pra que spamar comentário? Nada. Escrevendo um... A, B, A, Z. Aqui, ó. Num comentário, ó. Olha o tanto que deve ter. Trouxentos. Eu não quero dar banho no coleguinha que está zoando nossos vídeos. Mas tudo bem. Seu... Seu alguma coisa foi vendida. Nem vi. Mentira que eu de novo. Ah, eu de novo, mano. É eu, DNV. Você está doido. Amor. Ô, pera, pera. Ah, vou sentar aqui de novo. Mais uma vez e lamentar. Eu não queria ser esse bicho. Começou? Começou. Nossa, estou dormindo. Oi, tudo bom? O bom é que essa tela aqui é um roubo. Ué? Como assim? Como assim? Nossa. Oxi. Até mudei meu microfone. Eu bati... Pam, pam, pam. Esqueci o dito. Vem, vem, vem. Peraí. Vai me dizer que... Ah, tá. Vem, moça. Hadouken. Oi, dois de uma vez? É um... Mentira. Aqui eu não acertei. Ah, tá. Você pode vir aqui. É o Pablo. Oi, Pablo. Eu acho que é o Pablo, né? Que isso? Boa noite, TV Memórias. Obrigado pela sua presença aí. TV Memórias diretamente de Portugal. Ai, caramba. Vem aqui. Como assim, cara? O cara estava falecido. E morreu. Morreu também. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. É agora. É agora. Dois coisas com uma cadajada. Cadajada. Tem alguém aí que fica aqui, mano. Shift F5. Foi. Deve ter apertado o Ctrl. Caramba. Lugar errado, hora errada, coleguinha. Lugar errado. Lugar errado, hora errada, maninho. Vem aqui. 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 Por favor, venha aqui. Olha lá, olha lá. Tem alguém ali. Tem alguém ali, olha. A gente vai fazer uma limpeza neste... Servidor. Cadê, mano? Isso aqui é uma pista de dança, né? Olha o tamanho. Olha as caixonas de som. Volta dois minutos. Neste momento, as pessoas estão querendo sobreviver, mas o meu trabalho é impedir a sobrevivência do sobrevivido. Ah, moleque. Eu vim aqui. Tô doido. Não vi, não. Não vi nada, não. Eu jurava que eu tinha visto alguém aqui, mas... Vai. Aê. Sabia. Olá. Eu dou spawn e já morro. Ó, o Gustavo tá bravo. Ah, não. Que isso aqui? É shot. Eu achei que era bagulho. Que jogo é esse aí, filho? Que tá jogando? A in-blocks. Matei imprimido. Ah, mano. Tá de brincadeira? Pelo menos eu tô imprimido. Como aí, ó. Pelo menos eu tô imprimido. 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 Isso aí, ó. O Gustavo tá jogando. Mano, eu juro que eu tinha visto alguém vindo pra cá. Scope. Confio em você. Não, não, Scope. Um minuto. Eu tô num lugar muito longe, mano. E agora eu perdi. Agora... Ai, perdi. Ai, perdi. Caramba. Olha o tamanho do duto, mano. Eu tenho que voltar logo pra pista aqui. Lugar errado, hein? Ah, mocinha linda. Eu sinto muito. Olha lá os caras dançando, velho. Isso é muita humilhação, né? Olha lá. Interception. Interception. Não. Não, porque aqui não tem como subir. Nossa. Caraca. Um lindo pulo. Ai, tô preso. Ai, caramba. Olha isso. Tem alguém ali. Tá no outro lado. Ah, já era. Já era. Mano, a altura disso aqui que consegui pular. Cê é doido. Um pulo de um quilômetro de altura. E agora? É agora. Vai. O quê? Opa. Não vou nem falar nada. Certeza. Certeza que é esse ping. Esse ping do além do Pablo. Cês viram, né, gente? Cês viram, né? Cês viram, né? É tudo bem.